Olá alunos, tudo bem? Aqui é a professora Nathani e hoje eu queria começar falando que tudo depende da matemática. Sim, da matemática. Seja o computador que você está usando, câmera fotográfica, tablet, celular, videogame, meios de transporte, semáforo, até a luz aí da sua casa, não sei se está de noite, está de dia, se está com a luz ligada, até como equipamentos como de onda, satélite, antenas, maquinários, uma casa inteligente, robô, roteador, tudo isso, pessoal, depende da matemática. E por que depende da matemática? Porque tudo que é baseado em um circuito elétrico também é baseado em um conceito conhecido como lógica boleana. A ideia por trás da lógica boleana é como esse interruptor, ou está ligado, ou está desligado. Outro exemplo é quando a gente consegue, tem algum dispositivo com uma chavinha de on e off, que é justamente essa ideia, liga, desliga. E o responsável pela lógica boleana é o George Bowe, que é esse cara aqui. Ele nasceu em 1815, ele foi um matemático, um filósofo britânico, e foi criador da álgebra boleana. E é justamente o que a gente lida aí com zeros e uns, é o mesmo zero e um que a gente estudou no sistema de numeração binária. Quando a gente fala em álgebra boleana, a gente está falando na manipulação de objetos que podem assumir apenas dois valores, o verdadeiro ou o falso. E esse verdadeiro ou falso se conecta com a computação, não só porque o computador entende tudo em verdadeiro ou falso, como a gente entendeu, mas porque a corrente elétrica que vai passando pelo dispositivo que tem dentro do computador permite ele fazer todos os cálculos. E com isso entra o transistor. O que é um transistor? Ele é um pequeno dispositivo que transfere sinais eletrônicos através de um resistor. E o que é isso? Ele tem essa aparência, você vai dar um Google aí, você vai ver algumas imagens nesse sentido, e ele funciona como uma torneira, em que ele vai deixar a água passar ou não. Mas nesse caso, ele vai deixar a eletricidade passar ou não. E um dos componentes do computador que tem muito transistor é o processador. Então, existem bilhões de transistors ligados entre si dentro do processador. Esse tanto de transistor, ele forma um circuito elétrico que é capaz de fazer cálculos simples ou extremamente complexos, como só posicionar o mouse, essa conta, essa operação é feita por meio dos transistors que estão dentro do processador, como também calcular o volume de partículas de fumaça em um jogo. E com isso, nós temos os conceitos de portas lógicas. E o que é uma porta lógica? É isso mais o que você pensou, é uma porta em que ou ela abre ou ela fecha. Ela vai te deixar passar, ou ela vai te deixar sair, ou então você vai ficar trancado lá de dentro. E quando a gente fala em portas lógicas, a gente pode ter um monte de porta encadeada para ficar igual a esse gif aí. E algumas dessas portas são a porta notch, end, or e shore. O que significa cada uma dessas portas? A porta notch é representada por esse triângulo com uma bolinha na ponta. E ela quer dizer justamente o que... a tradução do nome. Não. Como assim não? O que não é um, o que não é verdade é o quê? É falso. É zero. O que não é zero, o que não é falso, é o quê? É um. É justamente a negação daquilo que a gente está avaliando. E a porta end, ela é representada por esse outro símbolo, e vocês lembrem-se que end termina em D. Então, ele quase que parece um D aqui, né? Então, lembra que a porta end tem uma aparência de D. E essa porta, ela vai resultar em verdadeira, ela vai resultar em 1, somente se as duas coisas que estão sendo avaliadas forem verdades. Aqui nós temos a tabela verdade, que mostra que 1 e 1, saída vai ser 1, ou seja, vai ser verdade. E em qualquer outra situação, quando a gente tem um falso, isso também vai ser falso. Ah, como assim, professora? Como é que funciona? Exemplo. Se eu falo para vocês, eu me chamo Natani e eu sou professora, cada uma dessas sentenças é verdade. Então, o resultado disso é verdade. Agora, se eu falo que eu me chamo Natani e eu falo chinês, eu não falo chinês, gente. O resultado disso vai ser falso, por quê? Porque eu tenho uma expressão falsa aqui no meio. O inverso também é válido. Eu falo chinês e eu me chamo Natani, também vai resultar em falso. E se eu falar que eu falo chinês e que eu falo alemão, também vai resultar em falso, porque eu não falo nem chinês e nem alemão. E nós temos também a porta OR. O que é a porta OR? A OR significa OU. E ele tem esse desenho aqui que a gente pode comparar com um peixe. E como é que funciona a porta OU? Só vai encaixar, só vai dar verdade, se uma das opções analisadas for verdade. Ou seja, eu preciso ter pelo menos uma verdade para que o resultado seja verdade. Então, nós temos aqui essa tabela em que é possível ver que onde nós temos o valor 1, nós também temos a saída como verdade. Como assim, professora? Como é que funciona? Se eu, nessa porta OU, na porta OR, eu falar que eu me chamo Natani ou eu sou professora, resulta em verdade, por quê? Porque todas as duas opções são verdade. Agora, se eu falar, eu me chamo Natani e eu falo chinês, isso aqui funciona em verdade. Por que que resulta em verdade? Porque a gente está lidando com OU. Eu preciso que apenas uma das opções seja verdade. E se eu uso, eu falo chinês, ou eu me chamo Natani, também é verdade. É só o inverso aqui do nosso exemplo anterior. Agora, se eu falo, eu falo chinês ou eu falo alemão, e isso vai ser falso, porque eu não falo nem chinês e nem alemão. E, por fim, nós temos a porta SHOR, que é o OU exclusivo. O que que isso quer dizer? Ele tem essa aparência parecida com o OU, porém, com um adicional. Então, a gente pode lembrar de um peixe também, só que um peixe com listras. E o que que acontece? A situação só vai ser verdade, o exemplo, a condição só vai ser verdade, se apenas um dos itens analisados for em verdade. Ou seja, se eu tenho as duas entradas como verdade, a minha saída vai ser falsa. Se eu tenho as duas entradas como falsa, a minha saída também vai ser falsa. Mas se eu tenho um verdade e um falso, a saída é verdade. Exemplo, você está numa questão de múltipla escolha, em que apenas uma alternativa está correta, e a pergunta é, três unidades podem ser representadas da seguinte maneira, letra A, cinco, letra B, doze, letra C, três, e letra D, dez na base dois, um zero na base dois. Nós sabemos que a letra A não é nossa resposta correta, porque cinco é diferente de três. A B também não é correta, porque doze é diferente de três. A letra C está correta, esse símbolo, ele representa o número três na base decimal. Agora, a letra D, se você parar para pensar, também está certo, porque um zero na base dois, ou seja, em binário, representa o número três na base decimal. E aí, qual a resposta que a gente marca lá no gabarito? Que a gente só pode marcar uma. Então, essa situação mostra que, mesmo que você tenha duas verdades, você não pode ter as duas, porque se você marcar duas opções no gabarito, você anula a questão. O ou exclusivo funciona de maneira que a gente vai ter somente uma opção como verdade, para ele resultar em verdade. Além dessas portas, nós temos outras. Aqui nesse vídeo, a gente cobriu, então, só a Andy, Not, O e a Shore, que é o O exclusivo. Mas nós temos várias outras, como a N Andy, N Shore e a Nor. E nos próximos vídeos, sobre esse conteúdo, nós vamos utilizar um jogo para poder aprender. Isso mesmo que você ouviu! então já pega o celular, Play Store, vamos para o próximo vídeo para você ver qual joguinho que é esse. Até o próximo vídeo e bons estudos!